E aí pessoal, vamos falar de peixe, pessoal, todo mundo sabe, esse pessoal não vai comprar peixe, só na semana santa Você compra peixe, pessoal, toda terça-feira, vai encostar aqui na melhor barraca que a JF, tá, pessoal Os caras aqui, pessoal, é padrão, tá, então vale a pena você vir aqui, ó, é o melhor Vai encontrar esse cara aqui que chupa a mão aqui, tá, pessoal, bonitinho pra caramba E aí você vai pedir... É o cão de chupar no mão Não, 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 pessoal, esse é o... não, deixa pra lá O nome dele E ó, pessoal, a rapaziada aqui, ó, esse peixe aqui é a promoção 10 reais 10 reais o quilo Tá, pessoal, já tá limpinho Pessoal já tá limpinho, vai colocar no aquário e vai sair voando Pessoal encontrou na barraca quem? Ô, vem cá, fala pra pessoa quem que é que você encontra aqui na tua barraca, fala aí, ó Olha lá o peixe, olha lá o peixe Olha as marcas do peixe aqui, por favor Tem da Nike, Cadidas Olha, ele é da Nike Ele é bom, ele é bom Deixa eu mostrar os caras limpando aí, tudo bem? Deixa eu mostrar os caras limpando aqui, ó Olha que da hora, ó Aí, ó Quanto tempo você limpa o peixe? 12 anos 12 anos, já limpou quantos peixe na tua vida? 50 anos Aí, ó, tem mais de mil E esse aqui? Esse aqui é o mais velho Com certeza, você tem cabelo branco Falou, pessoal, fui E aí, ó, tem mais de mil E aí, ó, tem mais de mil